Há na Universidade do Minho quem pensa a eficiência e a racionalização energética. Criada em 2010, a Agência da Universidade do Minho para a Energia e o Ambiente visava colocar no terreno várias medidas que reduzam os consumos energéticos na Academia. Dois anos após o início da atividade, esta agência, presidida pelo reitor da Universidade e composta por elementos da Academia e da Associação Académica, conseguiu uma redução de 10% da fatura energética. Foram implementadas logo algumas ações, quer a nível técnico, na mudança das lâmpadas, que já eram lâmpadas antigas e consumiam muito, quer a nível comportamental, porque foram realizadas algumas campanhas, foi realizada principalmente uma campanha muito conhecida que é a campanha Stop, foi uma campanha realizada também por estudantes, em que, primeiramente, essa campanha serviu para sensibilizar todos os estudantes, todo o corpo docente, todas as pessoas que envolvem a Universidade do Minho, de que estamos a gastar muita energia, estamos a gastar cerca de 2 milhões de euros em energia elétrica e essa campanha serviu também para interagir com o ambiente académico. Um paradigma que alterou tendências que se verificavam na estrutura da Academia há já muitos anos. O que encontrei era quase uma vergonha, do ponto de vista energético, quer dizer, do ponto de vista de eficiência energética, ninguém ligava a bebida a esse problema. E todos gostavam a energia que lhes dava na cabeça e, conforme queriam, numa indisciplina completa. Quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista comportamento humano. Esse era, de facto, o panorama com que eu deparei. O que tornou logo evidente que não era difícil conseguir poupanças. Bastava um pequeno esforço de racionalização de procedimentos, quer técnicos, quer humanos, para conseguir poupanças. E isso verificou-se. Uma redução que só foi possível graças à substituição de lâmpadas, melhoria no isolamento dos edifícios, eficiência dos sistemas de ar-condicionado e também a racionalização da utilização energética. De certa forma, temos conseguido atingir a maior parte dos estudantes. Os resultados ainda não são os que pretendíamos, mas acho que estamos no bom caminho. A campanha se topa, uma campanha a longo prazo. A Associação Académica está envolvida na Agência Almeia porque sentimos que isto é um problema dos estudantes. O facto da universidade estar a gastar tanto dinheiro e energia é um problema dos estudantes porque é dinheiro que não está a ser gasto nos próprios estudantes. Quando digo isto, digo que já tivemos conversas com o seu reitor também, que o dinheiro que conseguimos poupar é dinheiro que podemos aproveitar para inserir para outro curso, para o Fundo Social de Emergência, que é muito importante no apoio aos estudantes mais carenciados. Concretamente na Escola de Engenharia está a funcionar um grupo, que se chama Grupo para a Eficiência Energética, que no local de trabalho de cada um está a ver como é que os fluxos energéticos são feitos. Tentando poupar à custa dos comportamentos. E isso ainda está no princípio. Portanto, eu estou convencido que o ritmo de poupança vai aumentar e depois já dá a desbater, claro. Mas para já acho que ainda vai aumentar. Com cinco anos de atividade, a agência pretende explorar ainda mais as potencialidades do campus e não coloca de parte a ideia de tornar a academia autossuficiente do ponto de vista energético já a médio prazo. Obrigado. 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 Obrigado.